Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um concurso, beleza, do carro do TJ, mano, da quarta temporada de vida de jovem. Então é o seguinte, rapaziada, deixa o like nesse vídeo aqui, mano, clique no joinha aí, sem dó, beleza, sem dó, não tem um porquê, mano, deixa o likezão aí pra ajudar, mano, isso ajuda demais, se você ainda não sabe, mano, isso ajuda muito, beleza? E se inscreva, galera, se inscreva aqui no canal, mano, se inscrever é o mais importante, mano, se inscreva aqui no canal, tem vídeo todos os dias. Se você quiser ativar as notificações aí pra poder você receber mais vídeos, mano, receber, saber o que eu tô postando, ative o sininho aí, mano, que você vai receber no seu celular aí, beleza? A notificação ou no seu computador, beleza? O canal Ted Snow que vai tá ajudando, vai tá na descrição, passem lá e se inscreva, pode crer, mano, Ted Snow tá me ajudando aí. E hoje, hoje a gente vai mostrar um carro muito top pra vocês, beleza? Eu vou mostrar, vou passar um Rockstar Editor, mano, com detalhes do carro pra você ver, mano, o carro tá lindo, lindo demais, mano, beleza? Eu tô em live nesse exato momento, beleza? Lá na NimoTV, então se você ainda não me segue lá, mano, baixe o aplicativo da NimoTV, mano, e me siga, beleza? O nome do meu canal lá é TJ Gamer, beleza? Pode crer? Vamos chegar aos 50 mil lá, tá perto, mano, então corre lá pra me seguir, live lá todos os dias também. É o seguinte, rapaziada, eu tava de boa, beleza? Tava de boa, e eu comecei a fazer esse concurso de carro. E esse carro é um dos carros que eu vou mostrar pra vocês, então se vocês querem que eu fique com o carro, vocês têm que comentar aí embaixo, hashtag fica com o carro. Se vocês querem que eu não fique com o carro, você coloca a hashtag não fica com o carro, vocês vão decidir. Então eu vou ler os comentários e vou ver qual tag que tem mais, beleza? Eu já postei vários vídeos assim, só pesquisar aí no meu canal, mano, que você vai tá de boa, vai tá assistindo tudinho e vai escolher o carro que você acha que eu devo ficar na quarta temporada. Pode crer? Tô aqui com a minha Z4, mano, porque eu tava ali dando um rolezinho de leve, mano, fui na praia, tá ligado? Negocinho aqui, ó, arco, como é que fala? Capotinha, capotinha, arranquei a capotinha conversível aqui, ó, carrinho conversível. Tô de boa, mano, passeando pra cima e pra baixo com a minha Z4, vocês estão aí de prova, beleza? Tava guardado esse tempo todo, mano, porque ultimamente eu não tô conseguindo usar a Z4, mano. Não tô conseguindo usar a Z4 por causa dos problemas, mano, tô precisando de carro potente, beleza? Então eu tô usando o quê? Tô usando o Supra, mano, que é muito potente. Máquina mortífero tá guardada, mas em ocasiões especiais eu tenho certeza que eu vou tirar ele da garagem, beleza? E o Challenge, mano. Agora, a Z4 ficou guardadinha, meu carrinho de passeio, mano, mas aí eu, tipo, preferia andar de Lamborghini, né? Quem não vai preferir, né, meu chegado? Coloque aí embaixo aí, qual que você ia preferir, a Z4 ou a Lamborghini? É óbvio, então eu tô andando de galhado pra cima e pra baixo, né, eu passo? Indo pra faculdade de galhado, ih, rapaz, que negócio ali é outro nível, beleza? Tô aqui com a minha Z4, mano, vou entrar nela aqui, mano, porque eu parei aqui só pra iniciar o vídeo pra vocês, beleza? Deixa eu entrar nela aqui de boas, mano. Tem um carinha ali mexendo no celular ao invés de trabalhar. Tô aqui na minha Z4 bonitinha, vamos lá, mano, vou acelerar aqui, rapaziada, porque o Ted Snow falou que tá no posto. Ele falou, ó, peguei o carro com o cliente já, mano, o cliente quer vender o mais rápido possível. Tô aqui no posto abastecendo pra gente dar um rolê hoje pra você fazer o test drive no carro e gravar seu vídeo. Então eu falei, beleza, então eu tô descendo, mano. Tipo assim, eu moro lá pra trás, lá em cima, né, eu tava na praia, bababá, falei, ah, quer saber, mano, vou passar em casa pra pegar a Z4, mano. Já que eu tô indo lá, não tô andando muito de Z4, vou pegar a Z4 e vou ir lá nele. Então aqui estamos nós, mano, a gente vai quebrar pra esquerda aqui. Ted Snow tá nesse próximo posto aqui, mano, no final dessa BR aqui mesmo. Nesse próximo posto, Ted Snow tá lá e ele vai mostrar pra gente, mano, o carro, beleza? Beleza? O carro é top, mano, ele me mandou uma foto, mas eu decidi deixar com vocês. Eu falei, ah, vou esperar, mano, pra vocês verem o carro, beleza? Então se liga aí, mano, estamos chegando aqui, ó, e já vamos parar ali no carro já. Tchau. 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 Meu irmão, olha a brutalidade. E aí, Ted Snow? Oba. Sai debaixo do carro aí, doido. Dá um alô no vídeo aqui, ó. I love you. Alô vídeo não. Dá um alô no vídeo pra galera que tá assistindo, né? Você tem que falar, e aí, galera, salve, mano. É isso aí, mano. Caraca, mano, o que... Não, na moral, velho, isso aqui é o quê? É o RS7, né, mano? É o Audi RS7, mano. Olha, olha, olha só, velho. Olha esse carro, mano. Olha o tamanho desse cano de descarga. Ô, 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 Ted Snow, abre o capuz de novo aqui pra mim rapidão, mano. Caraca. Velho, esse carro tá fora do normal, rapaziada. Esse carro tá fora do normal. Aí, ó, abriu. Mano, olha isso aí, velho. Olha esse motor, mano. Olha esses detalhes. Certeza que esse carro veio de outro jogo, não veio, não? Certeza, mano, certeza. Olha só, mano, os detalhes, os fiozinhos, tá ligado? As capas de motor, tá muito top, mano. Esse Audi aí não tem nem comparação, mano. Aqui dentro, aqui, mano, deixa eu puxar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui dentro, mano, olha só o estofado, o câmbio ali, mano. Tá tudo muito detalhado, rapaziada. Tudo muito detalhado. Ted Snow, você falou que o dono quer vender logo, né, mano? Tipo assim, o cara deixou o carro top, né, pra depois vender. Não sei porque ele quer vender, mano. Olha só como é que tá isso aqui, mano. Olha os paralama que ele colocou, porque você tá ligado? Isso aqui, Ted Snow, não é o original do carro, né, mano? Esses paralama aqui, ó. Esses paralama grandão aqui, não é não, pô. Ele que colocou isso aí. Socou o carro no chão, o carro tá super rebaixado, beleza? E ainda colocou os paralama. O carro tá todo, ó. Colocou spoiler aqui, que esse spoiler aqui não tem, tá ligado, ó. Ô, TJ. Hum. Isso daqui é prego? Aonde? Aqui, ó, no paralama. Não, não. Isso aí é tipo uns rebetezinhos que eles colocam, mano, pra poder encaixar, tá ligado? Acho que era prego. Mano do céu, esse carro, eu vou te contar, velho. Olha isso aqui, mano. Olha os detalhes, olha a porta, mano. Olha, olha, olha dentro. Olha a costura, mano. Olha a costura do volante. Tá doido, mano. Esse carro, na moral, tá chave demais, mano. Tá chave demais. Eu fico até com vergonha, mano, de parar a minha Z4 ali, mano, perto desse carro aqui. Fecha ele todinho aí, Ted Snow. Fecha ele todinho aí, pra gente dar um rolezinho com ele, mano. Entendi. Vou poder fazer o test drive? Aguado. Demorou então, mano. Demorou. Pula pra lá. Pula pra lá que eu vou dirigir essa máquina aqui, rapaziada. Velho, na moral, eu tô muito cara. Não acredito, mano. Não acredito. Vai falar que o velocímetro dele é no vidro. É no vidro? Olha isso aí, mano. Olha isso aí, mano. Contando as paradinhas ali no vidro, mano. Da hora, né, mano? Que loucura, mano. Que loucura, velho. Gostei demais, mano. Olha o interior desse carro, velho. Nossa, top demais, mano. Top demais. Deixa eu vir aqui assim, ó. Eita, mano. Você viu isso aí? Eu vi. Eu acho que bateu no nóis, você viu? O pessoal veio deslixando, sei lá, mano. Eu ia fazer pagar, mano. Tudo que eu sei. Com certeza. O carro não é nosso, né, mano? Você acha que o cara vai bater no carro assim e vai sair em... Ele tá doido, em leso? Não, não tem como não, pô. Tá um pau no carro dele. Aí, mano, ó. É o seguinte. Deixa eu cortar pelo acostamento, porque esse povo é doidão. Rapaz, o carro tá correndo muito. Tá correndo muito, velho. Olha isso aqui. Não dá pra pisar, não, mano. Se pisar, ele vai, mano. Pisou, ele vai, mano. Pisou, ele vai. Tá doida, pô. Tá doida. Eu tenho até medo, mano. Tenho até medo, mas... Velho, vou te contar, mano. O carro tá lindo. Não tem onde tirar e nem pôr, beleza? O carro tá perfeito do jeito que ele tá, mano. E é aquele lance, né? É aquele lance, né, Ted Snow? A gente vai dirigir, vai dar um rolê pela cidade, vai parar na praia, vai parar em outros lugares. Eita, mano. Quase, você viu? Não deu certo pra entrar, não, mano. Não deu certo pra entrar ali, não, velho. O negócio é o seguinte. A gente vai na praia, vai tomar um sorvetinho lá de boa, ficar avistando. Ó, vai rolar um acidente ali, mano. Caraca, velho. Esse pessoal tá sem... Na moral, tá sem... Tem cabimento esse pessoal da cidade, hein, velho. Então é isso aí. E de noite, mano. Eu quero testar ele de noite também porque eu quero ver, tá ligado? Como é que é o painel dele aceso. Essas paradas, mano. Detalhadamente. O carro tá top, mano. Igual eu te falei. Não tem onde tirar e nem pôr, mano. O negócio agora é só ver ele de noite como é que fica, tá ligado? A cor dele é muito chamativa. Eu gostei muito da cor dele, mano. Eu também, mano. Você gostou da cor, mano? Demais. Caraca, mano. Top demais, rapaziada. Top demais. Você já sabe o que você tem que fazer aqui no vídeo, né? Hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro. Vocês decidem, galera. Vocês decidem. Pode crer? Eu espero ver o comentário de geral aí, beleza? E deixa o like também. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante. Pode crer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. E vamos voltar mais à noite, beleza? Pra ver como é que ele vai estar. Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. Chovendo, tá ligado? Chovendo. E a gente aqui, de boa, com o carrão. E eu tô com medo, mano. Olha só, mano. A chuva tá só engrossando, mano. E a pista tá molhada, tá ligado? Vou deixar o farol no alto aqui, mano. Olha só. Tá com várias, várias, sei lá, neblina, mano. Isso é perigoso na pista, mano. Muito perigoso. Mas aí, de noite também o carro fica luxo, hein, mano. Olha isso aí. Olha que loucura, mano. Olha isso aqui, velho. Velocímetro na tela ali, mano. Pra você saber o tanto que você tá na moral. Aquilo que eu te falei, mano. Não tem onde tirar nem pôr, velho. O carro tá top demais. Eu, particularmente, gostei muito do carro, mano. Gostei muito mesmo. Essa chuva aí cagou na cabeça, hein, mano. Sabe o que aconteceu com o meu carro lá? A capota tá aberta, mano. Eu ia saber, mano, que ia chover. A capota lá da minha Z4 tá aberta, mano. Vai estragar, não vai? Que desgrama, mano. Vai estragar, vai nada. O negócio é que... Tem que fazer uns ajustes. Esses carros que tem capota assim, tá ligado? Eles têm uma resistência a mais no interior. Mas o negócio é que não pode ficar muito tempo, né, velho? Não pode mergulhar o carro dentro de um rio. Sacou? Mas é isso aí, mano. Vambora lá, mano. Porque agora eu vou deixar na mão da galera. A galera que vai decidir, mano, se eu devo comprar esse carro ou não. Ó, farol apagado. Sai daí, ô carniça. Sai daí, carniça. Farol apagado, pô. A noite, pô. O cara com farol apagado, mano. Olha só. Incompetente. Vambora lá, mano. Vamos lá. Bom, galera. Se você curtiu, mano, o carro, você já sabe o que tem que fazer. Comentem aí. Deixa o like no vídeo, se você ainda não deixou, mano. E se inscreva aqui no canal. Pra dar aquela fortalecida e a gente chegar aos 2 milhões o quanto antes, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.